A CIDADE NO BRASIL 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 Trouxe, inaugurou o casarão Que já foi demolido E fica ao lado Do nosso habitat atual Lá no Rio de Janeiro Segundo a gestão Do Renato Pacheco Filho Junto com o ex-presidente da República E mesmo honorário do CBC Juscelino Kubitschek Houve um projeto De uma nova sede Que foi inaugurada Na gestão de Dario Cutait Em 79 Que constitui o prédio Que nós conhecemos hoje A fotografia deles Aí está Nossos símbolos Evidentemente Não vou Que a fala Não tem tempo de falar Só apenas quero chamar a atenção Que esse símbolo Que está em todos os nossos papéis E documentos E cartas Veja que é o globo terrestre Porque Nós imitamos o globo terrestre Em movimento Que é o Colégio Brasileiro de Sujões Em movimento A procura de melhora A procura de evoluir Sempre melhorar E por curiosidade Está aqui estampado O Cruzeiro do Sul Que está na nossa bandeira brasileira E também por curiosidade A Bahia É essa estrelinha que está cá Chamada Rubídia A Pálida Minas Gerais Mimosa Veja o nome Rio de Janeiro Mimosa E só podia ser intrometida Essa do Espírito Santo Que está aqui no meio de tudo O nome de intrometida E tem Magalhães de São Paulo De maneira que Esses símbolos todos Têm um significado Muito importante Mas como eu disse Não vou explicá-los todos Mas esta tradição Esta beca Esta cerimônia Estes prêmios Um hino nacional São coisas feitas Há 94 anos E nem me interrompamente Isto faz a tradição do Colégio Isso faz a tradição do Colégio Ter 8 mil membros Como nós chegamos hoje De 28 para 8 mil Humanismo e ética Aqui eu quero dizer alguma coisa No sentido Não me leve a mal Não é crítica Absolutamente Quem sou eu para criticar Ou julgar alguém Não é crítica É uma constatação Tenho 50 anos de cirurgia Na Faculdade de Ciências Médicas Santa Cá de São Paulo Então eu percebi Ao longo desses anos Alguns fatos Que me chamaram a atenção E que esses pequenos fatos Que eram Estão grandes agora E a sociedade toda Como um todo Está aceitando Talvez eu esteja errado Mas faça as suas reflexões Eu vou contar aqui Dois cenários Eu poderia contar Mil cenários Que eu vivi Estimulhei Estive ao lado Então não é mentira Mas Vou apenas citar dois Para não perder muito tempo Cenário 1 Uma senhora de 50 anos Para fazer o check-up Pedir o não sei por quê Não me pergunte as razões Eu só presenciei Um PET-CT Para fazer um check-up E acendeu Como se diz Uma palavra mais chulo Mas captou E quando captou Um nódulo com esse exame A chance de ser câncer Era muito grande Agora, por que diabos Pedir esse exame Se a mulher não tinha Sintoma nenhum Quando um exame desses É incluído no check-up De alguém Não entendo Mas arrumaram um problema Se for câncer Temos que curar O nódulo intraabdominal Se não for câncer Não tem que fazer nada Mas o que vamos fazer Fizeram laparoscopia Não acharam Isso foi há uns 10 anos Não tinha tantas pinças Não acharam Fizeram laparotomia Acharam Era um nódulo inflamatório Quer dizer, ninguém tinha que mexer Nem o diagnóstico Nem fazer nada com nada Isso é um exemplo Apenas para ilustrar O que eu testemunho Durante esse tempo todo Que está piorando Por isso que eu estou Chamando a atenção Cenário 2 Tomografia Também no check-up Nódulo no fígado Naquela época Perigoso Nódulo no fígado Câncer Também não sei Por que pediram tomografia No exame de check-up Anual Resolveram operar A mulher chocou Sangrou Uma semana do T E quase morreu E não era nada Era um hemangioma Muito bem Por que isto ocorre? Por que isto está ocorrendo Nas nossas barbas? E eu quero trazer isso Como reflexão Principalmente para os mais jovens Há culpado nisso? Quem será o culpado? É uma palavra forte Dizer culpado Mas Eu usei culpado sim Mas não é culpado sim A sociedade está aceitando isso É uma inércia Não se pensa Não se reflete O doente Nós médicos A sociedade em geral Está aceitando isso Vou mostrar por que Então não é uma culpa Pontual Não Somos todos nós Percebendo isso Desde formado Que isto vem crescendo Por isso que eu estou Chamando a atenção Os avanços tecnológicos Quantas vezes citados Neste congresso Robô O cirurgião não põe a mão Mas no doente Agora é o robô Que põe a mão no doente Redes sociais Quantas mentiras São Levadas para os médicos E para O professor Samir Que eu brigo muito Contra um tratamento cirúrgico Que é fixação de costelas Quem não é médico Não faz mal Mas não deixe fixar Suas costelas Se quebrarem É incrível Como estou fazendo Essa besteira E o laboratório Impõe isso E não tem como segurar Judicialização da medicina Virou coisa boa Para os advogados Condições de trabalho Tantas vezes citadas Aqui nas nossas palestras Durante Para os nossos advogados Medicina defensiva Entre aspas Com medo O médico está com medo De fazer A sua medicina Como deve ser feito Mal formação dos médicos Com o número de faculdades Que estão pipocando por aí Mal remuneração dos médicos Por mais que fale Que o médico ganha Meio outro dia Eu vi na televisão Um dos deputados Falando que o médico Tem que ganhar menos Porque ganha muito Tem que trabalhar de graça Essa palavra é perigosa Fazer mais é sempre melhor E ainda temos o doutor Google Que compete com as nossas consultas Só para ilustrar Os senhores notem Que nesse site De escola médica do Brasil Em 2018 O Brasil tinha 336 escolas médicas Portanto Em número absoluto Um pouco Em segundo lugar A Índia era a primeira Mas em número de população 600 mil habitantes Com uma escola médica Era o menos Menos habitantes Com a escola médica do mundo E continuam A vida de escola médica E por desgraça Nesses últimos três governos Dobrou o número De 1808 a 94 82 escolas médicas E aqui foi uma festa E nós Colégios Brasileiros de Estusões Não é contra a minha escola médica Absolutamente É bom Até me dar emprego Para professor Acontece que não há professor Não há hospital Não há doentes Para ser examinados Como é que você vai ensinar Alguém a operar no boneco Então nós somos a favor De escola médica Não nos interprete mal Nós somos contra Escolas médicas Que não formam ninguém A consequência de tudo isso É o que o professor Dário Bironini Também um dos ícones Meu ídolo Tem nos seus escritos Esta palavra Esse é o segredo A relação médico-paciente Fulcro essencial da medicina Está prestes a morrer Eu não ousei falar que morreu Está prestes a morrer Isto leva A essas consequências Dos cenários Que eu disse há pouco Muito bem É necessário parar de refletir Coisa que nós não estamos fazendo A relação médico-paciente Fulcro essencial da medicina Tem que ser resgatada A qualquer preço Aí uma voz gritou no mundo Na Itália Apareceu essa entidade Slow Medicine O nome diz slow devagar É mais ou menos isso É fazer medicina devagar Com pensamentos Com coerência Não sair pedindo exames Como eu disse lá no início Naqueles dois cenários O professor Alberto Dolar Em 2002 Trouxe E inaugurou Essa sociedade E o professor Dario Bidorini Por visita do doutor Bob Aqui no Brasil Quando escreveu um livro Doente Imaginário Ele Veja que esse nome é sugestivo Doente Imaginário Em 2014 Trouxe essa sociedade Que ainda não é muito conhecida Entre nós Mas a função da slow medicina É resgatar Exatamente isso que nós queremos A primazia do tempo Na ciência E na arte De cuidar Tempo para ouvir Tempo para refletir Tempo para construir Relações sólidas E duradouras Entre médicos Paciente Família E comunidade Nesse aspecto Nossa sociedade Está doente Olha Não é um médico Não é o doente É a sociedade Como um todo Nós não estamos percebendo Que isso está ocorrendo Nós estamos deixando ocorrer Esse é o professor Marco Bob Que veio da Itália Que esteve no nosso Brasil E essas frases Parecem desconexas Mas elas são muito verdadeiras A ilusão de uma vida sadia Nos faz viver como doentes crônicos Entre exames e terapias É robô É tomografia É ressonância É PET-CT Nós gostamos disso Eu não sei porquê Enfiaram na cabeça Que isso é bom Então isso traz doença Porque o doente não tem nada E começa a fazer exame desnecessário A procura de uma saúde boa O corpo é imperfeito O nódulo aqui O acolá Nós vamos fazer Nessa sala Se fizer uma tomografia de tórax Nós vamos encontrar nódulos em vocês Porque não tem significado nenhum Mas na mão de alguém Que não é competente Vai querer operar E vai querer fazer exame Que é pior Não tem necessidade de fazer exame nenhum Então o bem-estar Para médicos e doentes É pedir exames E fazer terapeuta Sem mesmo conhecer profundamente Se aquilo é necessário Aí criou-se a palavra De sadio Lá na frente Vocês vão entender Por que eu coloquei aqui Sadios preocupados Ou ansiedade da boa saúde Isto causa doença A procura da cura De uma doença imaginária Causa doença Porque faz com que O paciente fique inquieto Você já imaginado Fazer um exame De coronariografia Alguém já imaginou Vai lá É fácil fazer Mas se pede hoje Como se fosse comer arroz e feijão E o médico esquece Que o doente vai sofrer À espera do resultado E pode morrer durante o exame Bom Este também Que é cofundador Da Slow Medicine Antônio Bonaldi Ele Identificou Sete venenos Que torna A relação médico-paciente Choxa Ruim Imperfeita Primeiro Que está Não só na cabeça do leite Mas na cabeça do médico também Número um O novo é sempre melhor Não é Não é mesmo Todos os procedimentos São eficazes e seguros Não Também não é O uso de tecnologia Resolverá o problema Isso foi estatístico Estudado na Itália Fazer mais Ajuda a cura E melhora a qualidade de vida Sempre melhor descobrir uma doença Antes que se manifestem sintomas Besteira Potenciais fatores de risco Devem ser tratados com medicamentos Besteira maior ainda Para controlar a ansiedade e humor É útil confiar nos tratamentos É exatamente o contrário Mas isso É que vem tornando A relação médico-paciente Por falta de conhecimento Destas coisas É que essa relação está morrendo Uma pequena análise crítica Para tentar resgatar Essa relação médico-paciente Primeira coisa É na amnésia e exame físico Meu Deus O doente Nossos doentes 80% deles Trabalham Trabalham não Nós trabalhamos em histórias públicas No Santa Casa E os nossos doentes são humildes São pobres Quatro ou cinco condições Para chegar da casa Até o nosso consultório Doente Com dor Como foi dito hoje Será frágil Com espírito aflito O que eu tenho Vou conseguir resolver Vou conseguir chegar no médico Nós esquecemos disso Nós esquecemos disso Nós esquecemos que esse doente Está muito frágil Como que em 15 minutos Que a consulta que nós fazemos Pode abrir o espírito desse doente Para contar a verdade E o medo que ele está Ele não vai fazer isso Ele vai voltar para casa E vai chorar Por quê? Porque nós Eu estou me incluindo nesse nós Não criamos Esse ambiente saudável Olha aqui Deixar o doente falar Coisa simples 80% dos nossos doentes Curam se você passar a mão Na cabeça dele Não precisa mais que isso O doente da Santa Casa Não tem ninguém para olhá-lo Se ele conversar com alguém Hoje mesmo O Dr. Gaspar Estava comigo E ele presenciou um fato aqui Que nos fez chorar Eu não vou contar Porque vai ficar muito grande o negócio Mas o fato é o seguinte O senhor sabia que o médico interrompe Normalmente o doente Quando ele começa a falar Quando o doente Ganhou alguma confiança E ele vai começar a expor Seu espírito Sua alma O médico interrompe Em 16 segundos De fala doente Isso é uma estatística Está aí o artigo Para quem quiser ler Está aqui nomeado Aí o doente para de falar Já começa a ficar inibido Então, veja, é a primeira vez Que o doente está vendo o médico Nós temos que fazer um diagnóstico Profundo, às vezes triste Nós nunca tínhamos Nem vou falar em emergência Mas um doente eletivo Como é que esse doente Com todo o problema dele Vai poder se abrir Se ele não conhece você Antigamente nós tínhamos Um médico de família Mas que está morrendo Esses médicos não existem mais Porque aquele médico Conhecia toda a família Era fácil Ganhar confiança E a relação médico Parecia de ser excelente Hoje não existe mais isso Quem é o culpado? Nós todos Não é o médico Nem o doente Nem ninguém Somos nós todos Que não estamos percebendo O que está acontecendo Hoje em dia O médico de família Está em extinção O que está em moda É a alta tecnologia E médico Com pouco treinamento Isso é uma bomba total Como eu mostrei Os dois cenários iniciais Tratar o doente Dentro da sua realidade Não devemos falar em robô Em técnicas sofisticadas Senão não temos Nem novalgina para dar Para esse doente Nós temos que falar a verdade Nós temos que tratar Eu estou falando Porque eu estou fazendo Autocrítica E quando escutamos doente Há que se construir Uma lógica Não de maneiros De pensamento Uma filosofia Eu sempre falo Que medicina não é cirurgia É filosofia Aí eu pergunto É rotina em nosso consultório Deixar de fazer isso aqui Com esses doentes Principalmente esses doentes Mais pobres Segundo problema Paixão pelos exames Tanto do médico Como pelos doentes É uma loucura Quer dizer Fascínio dos doentes E cumplicidade do médico O médico quer se levar Do doente Eventualmente Pede exame Manda embora Está tudo resolvido E fazer exame Eu percebi isso Quando fiquei doente Várias vezes Tive que fazer exame Meu Deus do céu Cada vez que eu ia ver O resultado Me dá a tacardia Porque fica ansioso Será que o doente Também não fica ansioso E nós pedimos exame Como se fosse beber água Sem perceber Que esse doente Está sofrendo muito Para conseguir o exame Que demora 40, 50, 60 dias E depois para ver o resultado Então às vezes é um doente São Mas que fica doente Por essas emoções Que ele passa Então pedimos exame Quando não se está bem Vai lá Tem um mal estar Quando se está bem Mas para saber Se há algo errado Exame Quando já se passou Muito tempo dos últimos Precisamos repetir Eu estou falando mentira? Eu estou delirando? É isso que está acontecendo? Quando é melhor Verificar algum resultado Não normal E às vezes Poder ficar satisfeito Porque se você não Pede algum exame Ele vai em outro médico E acaba sendo pedido Outro grande problema Aqui Um artigo que eu li Do professor Drauzio Varela Todos conhecem Em que fez uma estatística De uma grande operadora de saúde Não vou citar o nome Que não nos interessa Mas ele disse aí lá Que um terço das imagens Tanto tomografia Como raio-x Como ressonância Não são vistas Não são retiradas Custo alto Pediram exames E ninguém vai ver Nem o doente Nem o médico Está lá 90% dos exames Laboratoriais De urina São normais Então algo está errado Só 10% Que tinha indicação Para pedir 90% Foi pedido à toa Mais pior ainda Tem solicitação De exame Que nós fazemos Que o doente já tem Mas Pede-se outra vez Por comodidade Por preguiça Sei lá o que Além do que Exame esquisito Às vezes chega a mim Minha nora Que é cromossomo No fio do cabelo Mas o que eu vou fazer Com isso aqui Quem pediu Exame de cromossomo De potássio No fio de cabelo Então Retículo ósseo Quem não entende Não fala mal Mas retículo ósseo Basta Não sei o que fazer com isso Magnésio anormal Potássio no ribossomo Sei lá que diabo Que os caras estão pedindo E que é custo E que traz Moções sérias Para o doente E nós não vamos fazer Nada com isso Se fizer faz errado É interessante Que de cima De tudo isso Um professor lá Nos Estados Unidos Que foi descrito No New England J. Medicine Perguntou para o residente Como podemos definir Uma pessoa sadia O residente logo falou É aquela que ainda Submeteu a exames Só essa é sadia Porque se fizer exame Aqui não vai encontrar Alguma coisa Em alguém Que não tem significado Nenhum Mas vejam Por favor A culpa não é dos exames A falha está No momento do pedido E na interpretação Quer dizer Má utilização O exame é bom A tomografia é boa Mas Nós estamos abusando E não sabemos O que fazemos com ela Malformação Por preguiça Porque a sociedade Quer assim Como eu disse O terceiro problema Que eu já citei Para os senhores Essa é a sigla Vomit Que significa Vítima de tecnologia moderna Porque é aquela doença hepática Que eu disse há pouco Dentro não tinha nada E a alta tecnologia Mostrou que tinha alguma coisa E acabou sendo operada Sem necessidade Prevenção de doença Essa é outra loucura Porque a prevenção de doença Algumas pessoas Acima de 50 anos Com algum sintoma Com alguma família doente Que tem uma genética provável Vão fazer Alguns exames anuais Mas hoje o garoto De 30, 20 anos Está fazendo todos os exames Semanal, diário É possível O Pedro O Dr. Pedro Você acha que ele vai fazer Um exame saudável Vermelhinho Se ele for no consultório De alguém Vai pedir um monte de exame E vai achar alguma coisa Que não tem nada Que ver com a história Então Esses exames Hoje em dia Está diário Eu entendo Eu vejo a firma Do meu filho do trabalho Cada seis meses Pede um monte Do Bradesco Pede Todos os exames Eu falo Mas você não fica ansioso De fazer essa pacaria Porque você tem 35 anos Não tem nada disso Ora Se tivesse uma família Com genética doente Claro Acima de 50 anos Claro Alguma coisa Mas não é assim Que está acontecendo E a sociedade Permite E gosta E é possível Você fazer Tudo que os médicos Pedem Para fazer o check-up Anual, diário Vamos lá Ginecológico Otorrino Oftalmo Dermatologista Você não vai sair do hospital Não vai sair do hospital E além do mais Tem a corrida Você tem que fazer corrida Não pode comer carne É tudo Brócolis Caramba Parece cachorro Carração Colesterol baixo Loucura E é isso Que eu disse no começo Que traz o sofrimento Emocional para o doente Então Aí aquela Afirmação dos sadios Preocupados E da ansiedade E da boa saúde Não tem necessidade disso Absolutamente Não tem necessidade disso E aqui Existe uma coisa Não intencional Esse quinto índio Que o médico É depositar da verdade Talvez alguns doentes Mais diferenciados Vão discutir com você Condutas ou terapêuticas Mas A maioria dos nossos doentes Não são Assim tão diferenciados Você fica dono Do destino dele E como nós não sabemos nada Sabemos muito pouco Sabemos da Nossa especialidade Alguma coisa Você começa a dar ordens Que eventualmente Não tem cabimento E muda o destino do doente Lembro o doutor Emílio Atchê Que foi um dos nossos professores Que dizia o seguinte Essa historinha Vale a pena contar É rápida O doente tem 80 anos Meu Deus do céu 80 anos 90 anos Se fuma ou se não fuma Qual é o problema Se o colesterol Estou um pouco alto Se estivesse normal Ele morria Porque se tiver um colesterol Do tamanho do jovem Morre Se tiver a glicemia Igual do jovem Também está morto Ele precisa daquilo alto Para continuar vivo A idade é diferente Bom O único prazer Desse doente Da década de 80 90 anos Era ir no mercado E comprar seu carneiro Com carne E fazer para a família Toda no final de semana Mas alguém Pediu lá o colesterol E o colesterol Estava alto É normal Não precisa pedir O meu está alto Com 60 anos Não sei o que Então Desde os 60 Então o que eu quero te falar Eu quero dizer Vocês não gostam Entendi Então é o seguinte O senhor não pode Mais ir no mercado Comer carne Meu Deus do céu Tirou todo o prazer De vida desse homem Você muda o destino Desse homem Eu estou falando Disso exemplo Mas isso acontece Em várias outras situações Eu estou dando isso aqui Só para ilustrar Muito bem Aí está bom Se eu não posso Eu não posso Só que temos que acreditar Você acha que o médico Sabe tanto Qualquer médico Sabe tão sábio Desse jeito Que ele tem certeza Que não pode comer carne Porque o colesterol Está com um pouco mais alto Não é possível Mas o médico Ouse e fala Você não pode mais comer Conclusão Não comeu mais O que aconteceu Foi deitar na cama E não saiu mais da cama E estava morrendo Defiando lá Até que o meu professor Foi chamado Ele conta essa história O professor Emílio Atier Ele falou Vai comer carne Vai fumar Porque o Dr. Emílio Também era mesmo maluco Vai fazer o que você quiser E o homem viveu Mais dez anos Com colesterol Com a glicemia alta E comendo carne Pede inúmeros exames caros E dolorosos Existe rápido resultado E fica dor É devastador para o doente Não é intencional Isso é natural Porque você de beca De medalha E o doente sem braço Quando existe essa coisa Vai acontecer naturalmente Que eu sou superior a você E o doente aceita isso O mais pobre pelo menos E acontece isso Outra coisa importante É o seguinte Os protocolos Esse congresso Falou muito de protocolo Nós não somos contra o protocolo Mas o protocolo serve Para o norte Porque cada doente Responde diferente Olha esse quadrinho aqui embaixo Que foi cedido Pelo TCBC Renato Grande de Goiás Que é um olhar Aqui do médico Ou de quem for Quem seja Os doentes não são iguais Uma linha reta Para todo mundo Você vai tratar errado Tem doente alérgico Ao remédio Tem doente que não responde Aquele remédio Inclusive a cirurgia é diferente Nós não podemos usar o protocolo Escrito pelo maior sábio do mundo Aliás, o protocolo Só serve para o convênio pagar Ou não pagar Eu estou chegando a essa conclusão Não é para tratar o doente Ou destratar o doente Você não usou o protocolo Não te pago E na verdade Verdadeira Cada doente Hoje nós temos terapia alva Para câncer Individual A imunoterapia Como é que agora Nós queremos tratar todo mundo Com um protocolo único Besteira Alguns dilemas éticos Para terminar Às vezes o médico Tem certeza do tratamento E o doente recusa O que fazer Isso eu deixo Para o professor Gaspar Responder depois São os exemplos claros E a distribuída de Jeová Cuidado que tem aspectos legais O CRM manda dar E o juiz manda não dar É uma conclusão tremenda O sangue Ou certeza de tratamento Que o doente tem a certeza Mas o médico sabe Que ele não serve para nada Câncer avançado Com imunoterapia Que custa 60 mil reais A ampola O que fazer E não indicar uma cirurgia Renúncia sábia Difícil O professor Sabir Ele mostrou que demora Em outra palestra 10 ou 15 anos Para formar um bom cirurgião E ele sempre fala E mais 30 Para você deixar de operar alguém A cirurgião não vai adiantar Falar isso para um cirurgião É uma coisa difícil Eutanase e suicídio É correto matar Ou deixar morrer um doente Visando o seu bem Sempre de forma consentida Eu não sei Religião Sabe que no Brasil Nós temos tudo isso E aqui eu tenho um exemplo interessante É claro que a nossa presença Tem que ser compassiva E não para os elitistas Mas eu vi uma cena Eu estou falando Na minha vida de 50 anos Onde um médico Muçulmano Foi fazer parte De uma mulher judia E ao entrar na sala Ele perguntou A senhora já resolve para lá É complicado É complicado Mas de qualquer maneira O suporte espiritual Ontem um advogado nosso Alex Ele contou uma história Que me sensibilizou bastante Porque se ele está morrendo Nos últimos minutos Nós que estamos sadios Entre aspas Acreditamos que aquela é rápida Vai morrer Não tem problema Nada o que fazer Mas a advogada Contou essa história Que esse doente Só tinha um pedido É um doente oncológico E estava fragilizado Com dores E morrendo No onimbundo E ele falou Para o médico Olha O que eu queria É dançar Então veja É Deus do espinosa Está no ar Está no Deus está aí Nesse momento Você quer dançar? Vamos pegar um violão Vamos pegar uma mulher Você vai dançar com ela E todo cheio de dor Ele dançou Mas dorreu Morreu Feliz Se pode falar nisso Pelo menos com paz celestial Comunicação De notícias difíceis Presenciei várias vezes No corredor Na frente de doentes Você comunicar à família Que um doente morreu Ou comunicar ao próprio doente Que ele não tem cura Meu Deus Isso é tão importante Que existem protocolos Veja Parece incoerência Protocolo não pode Protocolo pode Mas pelo menos Privacidade Consciência E até tem doente Que não quer saber Cuidado com os aspectos legais E isso que eu estou falando Não é novidade Há mil anos Maimonides Que foi um médico Filósofo Escritor Rabino Era médico Do Sultão Saladino Lá em Córdoba Ele fez essa frase aqui Na prática profissional Precisa começar Com um tratamento simples Procurando curas Por meio de dietas Antes de administrar droga Hoje nós estamos Medicando cirurgia Para quem não precisa Então esse homem Já sabia disso Não é novidade O que eu estou falando E ainda falando Da sua carreira médica Ao seu aluno Ele disse Você sabe o quão difícil É essa profissão Para alguém que é Consciencioso e exato Para quem não for Consciencioso e inexato É fácil Que declara pena Aquilo que ele pode apoiar Por argumentação Ou autoridade De maneira que Finalizar essa história toda Eu cheguei à conclusão Que cirurgia Não é só técnica É muito mais do que isso É filosofia Quem sabe assim Conseguiram resgatar A tão querida Relação médico-paciente Obrigado Neste momento Presidente nacional do CBC O TCBC Luiz Carlos Vombaten E a diretoria Vice-presidente Procedem a entrega Do diploma Ao TCBC Roberto Saad Jr Muito obrigada Doutor Obrigado 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 Obrigado